Oi, eu sou a Maíra Medeiros do seu Nunca Te Pedi Nada E hoje a gente tá indo dar uma volta pela maravilhosa 25 de Março Tuto pau? Gente, a 25 de Março é um lugar eu amo muito ir Então tipo assim, sempre fui na 25 de Março desde pequena, desde meio, tipo 11, 12 anos E sempre amei tudo que tem lá pra comprar, eu adoro ir lá pra comprar coisa pra fazer outras coisas E aí várias coisas que eu tenho, as pessoas falam assim, meu, onde que é? Eu falo, gente, eu vou comprando pedaço das coisas, vou fazendo na 25 Então hoje eu resolvi ir pra 25 e filmar um pouco das paradas que tem lá Lá é um lugar, gente, que não dá pra ficar tipo assim Olha só tudo isso, tipo, deixando a câmera pra cima e batendo a palma da mão, não dá Eu não acho um lugar extremamente perigoso, porque eu nunca fui assaltada lá Mas conheço muitas histórias de pessoas que foram Por isso mesmo, a gente não vai dar, né, o quê? Sorte pro azar Vou tentar ser bem discretinha, vou filmar algumas lojas que eu gosto bastante de ir E é isso, Brasil E depois, obviamente, a gente vai mandar ver num Ansa Collin muito maravilhoso Lembrando que, meu, o meu primeiro Ansa Collin no canal foi de coisas que eu comprei na 25 de Março, né? Não sei se vocês se lembram, mas se vocês não se lembram, vocês podem clicar aqui E eu comprei tanta coisa legal naquele dia, eu espero que hoje a gente encontre muita coisa legal também Às vezes você encontra, às vezes não, mas enfim, sempre vale a pena Hoje, o meu foco principal é o quê? Alargador Os alargadores já estão muito velhos Tenho eles faz muito tempo, comprei lá também E vou lá comprar mais E também vou comprar coisa pra fazer brinco E uns outros negócios de fazer vídeo Comprar pet também, pra fazer aquela jaqueta mara Dei anos 80, aqueles pet de entrega Ai, é verdade Verdade, lá tem uma loja de pets, assim, enorme Na verdade, eu queria que fosse um macacão, né? Então, se eu achar um macacão, até botar em prática meus planos Vai ser um macacão de pets A gente agora tá chegando na Ladeira Porto Geral É onde tem um monte de loja legal Quer dizer, todo lugar aqui tem um monte de loja legal Mas a Ladeira Porto Geral é o lugar mais famoso daqui Porque é onde fica o metrô O metrô é o jeito mais fácil de você chegar até aqui Desse lado aqui, ó, a gente tem o Porto Geral Shopping Que é o shopping que eu mais gosto de vir Porque ele fica na saída do metrô Então, você consegue sair, vir pra cá, tipo, muito rapidinho E é onde você consegue comprar coisa mais fácil Aqui não é tão cheio, que nem lá fora Tem tudo que tem lá fora também, entendeu? Os perfumes aqui, por exemplo, são todos originais E você consegue comprar coisa original aqui na 25 de Março, gente É só você saber direitinho onde você vai E saber identificar Mas você também consegue comprar coisas que não são originais Veja bem, né? E agora eu tô indo na Mauro Bijuterias É um lugar que eu amo demais E a única coisa ruim daqui É que você tem que pagar tudo com dinheiro nessa loja Não tem como você comprar a coisa com cartão Então tem que vir aqui Tem muita coisa Aqui onde eu compro piercing, alargador Bolsinha, carteira, tudo Tá anotando os nomes e quando vier pra cá, vem comprar Olha essas bolsinhas fofinhas Muito fofinhas Elas são durinhas Quanto que custa? A marisa que você pode usar Tanto pra levar a sua comida Vou usar um sem o medo de cair e se batipar Ou só bolsa Pra ir numa roda punk E até o local pra pôr o quê? Os talheiros aqui, ó Olha, o preço daqui da loja A gente vê sempre assim, ó Os quatro últimos dígitos Então essa bolsinha, ela custa R$27,20 Tem essas bolsinhas também de lona Que são meio Kipling Ah, e tem essas assim Holographics Não, muito anos 2000, gente Aqui, ó, tem bastante cinto também Nem sempre os cintos cabem Tem que experimentar, gente Especial em mim Locais Tutupam? Isso aqui parece um cabo de iPhone Olha, ele estica Deve grudar tudo na roupa Tem muito piercing, gente Benzadeus Tem piercing de septo Descartilagem Meu, ó, eu paguei R$40 Num piercing muito parecido com esse Vamos ver o preço do que tá aqui R$12 Tutupam? Gente, olha aqui as pochetes de paetês Que são reversíveis Elas estão custando R$12,80 E a Julia pagou uns R$30, amiga Uns R$30 Olha esse vacilo picando Ah, mas é que às vezes A gente não tem como vir até aqui A gente tem como economizar Mas tem um monte de modelo Tipo, chate bonita, ó Outras pra gente fazer o quê? Um cosplay dos anos 90 Super do papai Ó, aqui tem um monte de meia calça Só que, meu Conheço bem Eu sei que não serve em mim Mas eu deveria ter feito Tipo, a minha maquiagem de Severa Aqui com essa daqui Ou com essa aqui Tá vendo que é menor? Mas, ó, tem bastante coisa, gente Aqui E tem bastante também, ó Bandana Muita bandana E as bandanas São super baratinhas, ó Elas custam R$3,90 E tem de absolutamente Todas as cores Só acham elas meio duras Porque se você botar na máquina Com uma maciante Uma, duas, três lavadas Ela já fica... Já fica daquele jeito, né? Eu lembro que a primeira vez Que eu comprei bandana aqui Eu paguei R$0,80 em cada uma Foi muito barato Um monte de lenço Ótimo pra quem trabalha no ar-condicionado No escritório, sabe? Esses lencinhos aqui Salva Olha quantos popsockets diferentes Ai, olha esse, gente Quanto custa? R$4,50 Gente, eu paguei muito caro no meu Tô me sentindo uma babaca Mas tutupão Vou levar um daqui Deixa eu ver esse Esse E sempre, né, gente? Sempre Fé A gente tem que manter a fé sempre, Brasil É isso mesmo Cheguei na minha parte favorita aqui Que eu sei que essa loja tem Que é tic-tac Muitos tic-tacs, gente E eles tão voltando super na moda agora Então é muita hora da gente renovar Porque os meus já tão tudo enferrujado E ó, eu peguei um desse Deixa eu pegar um desse Esse é R$3,70 Eu tenho um gigantão Que, mano, eu queria muito achar ele de novo Esse aqui é igual os da Bratz Do Bratz Challenge, sabe? Os de pérola também tá na moda R$4,10 Meu, eu queria um gigantão Ah, isso escrito alguma coisa Mas Einstein Não entendi por que o Einstein no caso Tipo, gênio Ó, a gente achou aqui uma cartela Com esses negócios Que dá pra fazer isso, ó A gente só tem que ver Saber onde procura as letras A gente meio que sabe Essa cartela custa R$14,00 R$14,00 Tudo isso, uma caralhada de bico de pato R$14,00 Ai, vamos... Você pode colar pomponzinhos É, pode colar várias paradas Ai, vamos levar a preta Olha aqui esse monte de... É que, meu... Sinto o modo, ó Que eu tenho muito cabelo Eu não consigo usar essas tranqueirinhas Mas eu amo Olha esses brincão, gente Nossa, eles são super leves Ó Nossa, e super baratinhos R$2,70 Vou levar pra mim Pra Lorelay Isso é muita cara da Lorelay, né? Gente, eu amei Ai, deixa eu já pegar um Ai, tem esse daqui também De coração Esse daqui Eu tenho muito disso Então, tipo, pra mim Não vale a pena comprar Mas é bem fofinho E dá vontade de comprar Só porque é fofinho Dá Se você não sabe qual Você se adapta melhor Você pode comprar um kit com vários Com vários Esse aqui custa R$3,20 Olha que fofinho Olha só, meninas Meu sonho é um farsalhe Aqui tem, tipo, um semi-farsalhe Cadê aquele que tem As coisinhas dentro aqui, ó Eu acho muito chique Colocar isso antes da maquiagem Sabia? Ai, eu já usei esse Lágrima Ah, não Não sei se foi esse Eu usei um que chamava Lágrima de unicórnio Pterum facial também R$21,80 E um farsalhe custa R$70,00 R$50,00 É muito caro, mano Primer hidratante Tônico Ó, aqui a gente tem uns dedos Aqui, ó Você coloca a unha aqui, ó E aí você consegue Fazer as unhas decoradas Entendeu? Isso é muito bacana Gente, isso aqui é pra unha Eu adoro esse de filetinho Ah, adoro Se eu pudesse eu saia na rua Todo dia com isso aqui Isso daqui, gente É um batom muito antigo Dos anos 90 E eu não sei se é esse mesmo Mas a embalagem é igual Que ele é verde E você passa na boca Ele fica rosa Sai nunca mais na vida Ai, esse daqui é um gloss Olha aqui Fofinho de guarda-chuvinha Benzadeus, Brasil Ai, que picolão Nossa, gente Tem muita coisa da hora Fazia tempo que eu não vim Estava consolado E aqui, ó Muitos e muitos e muitos pincéis Não tenho nem make pra passar tanto pincel Olha umas paletas de glitter Simplesmente eu esqueci a minha carteira Com meu cartão Com minha identificação de ser humana Esqueci Eu fiquei tão focada que eu tinha que sacar dinheiro O Bertô sacou e me deu dinheiro E aí eu vim sem nada, olha só Mas aí a Júlia falou que tutupão Golpista Amiga, foi sem querer Aqui nesse shoppinho tem coisa de noiva Tem coisa de comida Tem coisa de prata Fantasia É tipo meio que um lugar onde resume bastante A 25 pra você E achar tudo meio que na mão, sabe? Eu vim aqui nessa loja Que é a loja onde eu compro cílios Eu compro esses cílios aqui, ó Que eu achava que era da Huda Beauty E que Huda Beauty era uma coisa, tipo, brasileira E eu descobri que não Que isso aqui, na verdade, não é nem Huda Beauty Brasil Veja bem É aqui que eu compro os cílios Que eu gosto de comprar cílios E aí eu aproveitei pra comprar umas outras paradinhas também, ó Esse tic tac que eu tava procurando Bem blogueira Achei aqui Comprei isso daqui Porque é fofo E se um dia eu for pra lugar frio Eu tenho esse negócio que eu sempre quis ter Agora a gente vai pagar essas paradas Mas tem mais algumas coisinhas Que eu acho que eu vou levar Que tá ali no caixa Não vou mostrar tudo, né, gente? Então vocês não assistem o Ansa Collin Eu vou fazer o quê? Tem que prender a minha audiência, gente E depois eu vou descer lá na 25 A gente ainda tá na ladeira Vou descer lá na 25 Que tem mais loja legal lá Só que eu realmente não sei o quanto que eu vou conseguir filmar lá Porque tá lotado hoje Eu vim aqui numa loja que eu gosto pra caramba Que chama Bendita Seja E ela tem umas coisas aqui As coisas aqui não são muito baratas Mas são coisas bem feitas e bem legais E aqui, ó Apenas lembrando de quem? Andressa, né, querida? Corrida das Blogueiras Tem uma sessão toda só pra você, gata Tem aqui embaixo, mana, uma Tem aqui, aqui, aqui Ó, aqui tem umas bolsinhas Super conceito, gente Olha essa daqui, ó Super diferente Ó, essa aqui custa R$150 Essa aqui tem o mesmo estilinho, ó Também E é o mesmo preço também Tem muita coisinha fofa aqui Olha aquele quadrinho que bonitinho Decoração Coisa assim pra casa Essa loja tem demais Não, tem muita coisa fofa Os espelhinhos A Seveira A Seveira quando morreu Deixou aqui o rabo dela Olha aqui os quadrinhos Ai, olha esse que fofo A cara do Fih Ai, eu amo essa lua, gente Eu queria muito uma lua dessa Sim, aquela luminária É Ó, uma vitrola Em casa de emergência Ligue 9-11 No caso, só se você estiver dos Estados Unidos No Brasil é um 9-0, gente Ó, uns penduricali pra botar na casa Mais quadrinho Essas coisinhas Olha, gente Tá R$10,00 isso aqui, ó Bem bonit Pra colocar no meio de uma urban jungle Aqui nessa loja tem umas paradas muito fofas Tipo esses post-its de gatinho Tá vendo, ó R$7,90 Nossa, uma fitona gigante linda Ai, tá em promoção E essa aqui tá R$7,90 Super queima Quero super queima Olha, vamos ver Esse caderninho da super queima Tá quanto? R$15,00 Ó, o passarinho daquele negócio Que eu gosto, gente R$14,90 Ai, eu amo essas garrafinhas Essa daqui tá R$9,90 Nossa, tá linda Abacaxi Essa daqui, fala Ai, gente, olha isso Pelo amor de Deus Ele é muito fofo Olha esse cofrinho Pra você colocar dinheiro pra viajar O que mais que tem aqui? Cachorros ali embaixo Bolsa da Andressa Aqui é onde eu compro todos esses negócios Tá vendo, gente? Essa aqui são R$3,00 Essa daqui é R$2,00 Maravilhoso E tem muitos e muitos e muitos e muitos brilhos Quando eu vim, eu comprei um montão de uma vez Mas agora já estou vendo outros que quero também Ai, olha essa tatuagem aqui, bad girl Amei Não é mesmo? Tem de good girl Tem good girl também, gente Amei Coisinhas de unha Tem muita coisa legal Entramos aqui numa loja que chama Unisso E meu, ela é muito bonitinha Ela é nova Não sei também se ela é nova, né? Porque eu não venho aqui há muito tempo Mas ela tem muita coisa legal Olha esse mural Olha aqui também Esse muralzinho Ai, olha esse muralzinho Que lindo R$46,00, gente É muito barato Porque na internet ele é tipo um cento e pouco Ó, tem de abacaxi Ai, olha a parte dos cachorros, miga Gente, se vocês tem bicho É bom deixar os potinhos elevados Eu diria até um pouquinho mais do que esse Pra não dificultar o cachorro, o gatinho De engolir a comida Amigo, ó Pra você pegar o cocô dos seus gatos E ficar na moda Ai, que bonitinho Olha Olha aqui Acho que esse daqui é bonitinho De bolinha da mimiza Será que o coiso vai morrer de comer? Não, acho que não Acho que esse daqui é difícil de desfazer Esse daqui é forte Mas eu tenho medo de comprar E ele comprar E ele comer Não sei Vamos descobrir Tem vários oculinhos bonitinhos aqui, ó Os oculinhos que não servem pra nada aí Só pra dar close Que quando eu ponho na ponta do nariz Eu começo a espirrar, gente Eu não sirvo pra esses oculinhos Copos Muito copos Olha essa garrafinha Que bonitinha Que imita a garrafinha de leite R$35,00 Eu acho que ela é térmica Ai, o que é isso? Que fofo Que é uma garrafinha térmica também Essa loja é a loja das fofuras Vamos descobrir mais coisas Coisa de make Beauty blender Gente, o mundo tá sendo tomado por beauty blenders Eu tô achando Coisinhas pra você tirar o cabelo da cara Na hora de fazer a make Bob de velcro Esse bob de velcro é bom pra quem tem cabelo muito liso Ai você enrola seu cabelo molhado aqui Deixa ele secar naturalmente Tá lindo Ah, ventalzinho Coisa pra guardar alimentos Olha essas mochilinhas que fofas Olha essas daqui Que niques Gente, do dinossauro Ai gente, é muito fofo A infantil vai falar Nossa, será que dá em ser humano grande? Que eu não gosto de denominar mais criança e adulto Eu gosto de ser humanos grandes e pequenos Gente, o primeiro andar é muito boutique Nossa, tô chocada Ó os bagulhos Tipo se você quer pôr alguma coisa e misturar Isso é mistura com esse negócio aqui, ó Bonitinho os cestinhos de roupa suja, gente Sim, ele é aramadinho, ó Lindo demais Olha esse de jeans Nossa, 50 reais Gente, esse de jeans tá tipo assim Lindo demais Essa loja que a gente tá Tem um monte de coisa fofa de celular Isso daqui, ó São coisinhas pra você guardar o AirPod dentro, sabe? Se você tem o AirPod que tem aquela caixinha que carrega ele Eu não tenho Aí você coloca dentro disso Eu acho muito animal Essa loja chama iBox E tem muita coisa fofa de celular Esses negocinhos pra prender atrás Isso eu não sei porque que serve Acho que é pra segurar o celular Muita coisa fofa, né? Ah, foi aqui que eu comprei Mostrei um an sacolim de volta às aulas Um negócio que era um estojo que era exatamente assim Só que com outra coisa escrita Foi aqui que eu comprei E olha essa capinha, gente Não olha essa capinha, gente Vou deixar pro an sacolim Alguns espelhinhos fofos Fofo, né? Oi, gente, tudo bom? Aqui nessa loja Que chama Leila Bijuterias A gente comprou essas letrinhas A gente comprou 37 letras Pra fazer as previsilinhas Cada uma Custa R$1,50 Então a gente vai gastar R$55 de letrinhas Mais R$8,80 Essa cola Que é uma cola que eu já mostrei pra vocês Ela vem em duas seringas E ela gruda praticamente qualquer coisa Brasil Inclusive fiz um remendo no encanamento do meu outro apartamento com isso Abençoado seja Gente, cheguei em casa Não deu pra filmar muita coisa lá Por motivos de que tava, assim, muito caos A rua tava caótica Aí eu até tentei ir um pouco mais pra frente ali na 25 Mas realmente não dava pra filmar E eu falei assim Cara, eu não vou nem me desgastar indo até lá sem filmar Porque eu já tinha pego bastante coisa que eu tava precisando Já dava pra fazer uma sacolinha legal Eu vou deixar aqui na descrição o lugar, né? O nome das lojas que eu passei Bonitinho para vocês que forem a 25 de março Também irem lá ver o que tava rolando nessas lojas E olha só tudo o que eu trouxe hoje Gente, todas essas sacolas aqui São sacolas com coisas Que eu comprei lá Se você tá se perguntando Mas por que você não leva sacola ecológica? Porque tem coisas que são muito grandes E todas as sacolas plásticas são reutilizadas aqui na minha casa, tá, gente? É isso Eu espero que vocês tenham curtido esse rolê comigo na 25 de março É um lugar que eu amo muito e gostaria de ir muito mais Mas eu não consigo, infelizmente E vamos ficar aí, né? Que logo em breve teremos o quê? Ansa Cola em 25 de março E também fazendo algumas das bijuterias que eu comprei E além dos brincos que esse vídeo já tá prometido, ó Há mais de um ano, gente Me perdoa, mas eu prometo que esse vídeo vai sair Um beijo E até mais Tchau!